Oi família, tudo bem com vocês? Depois que eu usei água gente, eu nunca mais coloquei leite condensado no meu pudim. Vem comigo que essa receita é top demais. No liquidificador eu botei 3 ovos inteiros, 500 ml de água, isso mesmo, água e na temperatura ambiente, 1,5 xícara de açúcar refinado e também 2 xícaras de leite em pó. Quanto mais delicioso esse leite em pó for, melhor vai ficar a sua receitinha lá no final, tá bom? E ó, a minha medida de xícara é de 240 ml. Vamos bater isso daqui muito bem para esses ovos e o leite em pó dissolverem por completo e não ficar nenhuma bolinha de nada depois. Bati aqui por mais ou menos 5 minutinhos. Agora eu já tenho aqui uma forma de 18 cm untada com aquele famoso caramelo. Tô colocando aqui umas gotinhas de vinagre no fundo para não deixar minha forma preta e vou botar cerca de um dedinho de água quente, fazer o famoso banho-maria. Agora com o nosso creminho lá do nosso pudim, a gente vai com a ajuda de uma peneira colocando todo ele aqui dentro. A peneira é para deixar ele bem lisinho por dentro, sem aqueles furinhos, tá bom? Vamos cobrir isso daqui com papel alumínio e levar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutinhos ou até que quando você espete um palitinho ele saia bem limpinho. O meu já ficou pronto, já levei na geladeira, ele tá bem geladinho e olha como desenforma super fácil. Uma outra dica, se você não quiser usar o forno, você também pode assar ele na panela. É só fazer um banho-maria aí na boca do seu fogão e tampar, deixar ele bem tampadinho. Ele cozinha bem mais rápido, com cerca de 20 minutinhos ele tá pronto. E ó, faz o seguinte, faz essa receita aí na sua casa e depois volta para me contar se ele fica ou não fica delicioso. Faz aí também ó, pega o leite de condensado tradicional, coloca isso do lado e dá para sua visita provar. Depois você vem aqui contar para mim, hein? Não tem diferença gente, pelo contrário. Esse daqui fica ainda mais gostoso. Faz o teste aí e volta aqui para reclamar se não fica bom, hein? Um beijo família, espero que vocês gostem e não se esquece, a gente sonha, mas é Deus que realiza. Um beijo e até amanhã com uma receitinha nova para vocês. Tchau!